Foi por volta das 14 horas e 15 minutos quando o motorista deste palio perdeu o controle da direção e atingiu um portão e ainda um muro de uma residência na rua Maria Naura Rigon, no bairro La Salle, em Pato Branco. Com o impacto da colisão, o motorista sofreu alguns ferimentos. Ele foi retirado do veículo pelos profissionais de socorro do SAMU. A vítima, que estava sozinha no carro no momento do acidente, foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.